Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Sabia que a tua vida pode mudar, pode melhorar bastante, com base numa atitude sua. Sabia que você pode sim melhorar de vida, mudar algumas coisas que estão acontecendo à sua volta, com base numa única atitude, e eu vou dizer pra você aqui nessa palavra, uma atitude que pode ser mudada no seu viver e que pode transformar a sua vida. Mas antes, deixa eu te dar um recado importante. Eu gravei a oração da boa noite, especialmente pra pessoas que têm dificuldade pra dormir à noite, pra pessoas que têm tido insônia, pra pessoas que têm sofrido pra ter uma noite reparadora de sono. E eu gostaria que você ouvisse essa oração não apenas uma vez, mas fizesse um firme propósito de estar ouvindo pelo menos por sete dias essa oração antes de se deitar. É também uma forma de você se colocar na presença de Deus. Vou deixar o link dessa oração da boa noite aqui na palavra de hoje na descrição do vídeo, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Eu tenho visto pessoas doentes, pessoas inquietas, pessoas atribuladas, ansiosas e até mesmo pessoas que têm professado uma fé verdadeira, pessoas que têm andado com Jesus, pessoas cristãs. No meio dessas pessoas eu tenho visto também pessoas vivendo uma vida pequena. E é interessante porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus nos promete é uma vida ampla. É uma vida onde nós podemos ter alegria de viver, onde nós podemos encontrar sentido, onde nós podemos ter paz, onde nós podemos descansar, onde nós podemos crescer, edificar, realizar. Mas nem todo mundo está experimentando dessa vida. E uma das principais razões pelas quais muita gente tem levado uma vida pequena, tem levado uma vida sofrida, tem enfrentado dificuldades, uma das principais razões é porque essas pessoas não estão atentas ao seu falar. Estão esquecidas de que há poder nas palavras, de que há poder naquilo que ouvimos e naquilo que falamos. Nós somos fortemente influenciados diretamente pelas palavras, as que falamos e as que ouvimos. É por isso que o escritor de provérbios, ele diz, palavras agradáveis são como favo de mel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as palavras que você tem dito? Não apenas para as pessoas, mas para você mesma, para você mesmo. Por que eu estou perguntando isso? Porque as palavras, elas têm o poder de moldar os nossos dias e a nossa vida. Às vezes nós não ficamos assim atentos àquilo que a gente fala. E depois, atentos ou não, nós vamos colher o fruto daquilo que falamos. E vamos também colher o fruto daquilo que ouvimos. Por isso que eu tenho comigo que você precisa, logo pela manhã, prestar atenção naquilo que vai escolher para ouvir. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que escolhem ouvir a palavra de Deus, a palavra de hoje. Porque aqui, você está ouvindo algo que vem do céu. algo que vem para tentar transformar a sua vida, para te dar direção por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus é agradável. Fala a verdade. A palavra de Deus é agradável. A palavra de Deus, ainda que venha para nos corrigir, ela vem de forma a trazer para nós vida, trazer sabedoria, conhecimento. A palavra de Deus, ela vem para nos dar direção. Então, sempre que você levantar, sempre que você acordar pela manhã, procure ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é agradável. A palavra de Deus é como um favo de mel. Agora, não apenas ouvir a palavra de Deus, mas também falar palavras agradáveis aos seus ouvidos. Mas, quanto tempo faz que você não se faz um elogio? E é interessante que você, às vezes, vive se criticando, não é? Você erra aqui ou ali. Acontece alguma coisa e, sem perceber, você se faz uma crítica. Dura demais. Por quê? Porque todos nós, nesse mundo, nessa vivência, nessa experiência de fé, nós estamos aprendendo. Não podemos esquecer disso. Temos que estar atentos aos nossos erros para que a gente não fique sempre cometendo eles. Mas, também não podemos ser pessoas duras que nos criticam ao ponto de nos colocar para baixo. Agora, não basta a gente vigiar os nossos lábios e não vigiar os nossos ouvidos. Porque tem pessoas que, às vezes, até conseguem fazer um elogio a si mesma, às vezes, até conseguem falar palavras agradáveis. Mas, se une, ou anda, ou dá atenção para a gente negativa, que vive falando coisas que são nocivas ao nosso ser, ao nosso existir. Jesus Cristo veio para nos dar uma vida abundante e plena. Mas, para que nós possamos desfrutar dessa vida abundante e plena, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar sempre prestando atenção naquilo que ouvimos, naquilo que falamos. E eu quero desafiar você a prestar atenção nas palavras que você tem dito ultimamente, seja para você ou seja para outras pessoas. E quer uma dica para você viver melhor e viver num mundo melhor? Comece a falar coisas boas. Ainda que sejam sonhos, ainda que sejam planos, ainda que estejam difíceis ou longe de serem realizados, mas diga coisas boas. Fale palavras de vitória para você. Aliás, esse é o tipo de receita que muitos palestrantes da autoajuda, palestrantes motivacionais, utilizam. E, às vezes, as pessoas ficam assim meio que, será que eu posso falar isso? Claro que você pode, porque isso vem de Deus. O nosso Deus nos ensinou a falar palavras positivas, a proferir bênçãos sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que nós amamos. Inclusive aquelas que nós não amamos, mas são pessoas que vivem ao nosso lado. Ao invés de você criticar, ao invés de você sempre dizer uma palavra, às vezes dura ou negativa, diga palavras de ânimo. Diga, hoje você errou, mas você vai acertar. Você será uma pessoa boa. Você vai fazer o que é certo e vai glorificar o nome de Jesus. Hoje deu errado, mas vai dar certo amanhã. Sempre fale coisas boas e coisas agradáveis, porque palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Muitas pessoas talvez estão sofrendo enfermidades no corpo por conta de palavras que penetraram na alma, causaram feridas e afetaram o teu emocional e acabaram indo para o espiritual e se manifestado no físico, no seu corpo. Então, use palavras agradáveis sem moderação. Faça elogios a você e as pessoas e desfrute de uma vida abundante que Cristo tem para você. Não esqueça desse recado que eu vou dar no final. Agora nós vamos orar. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu quero te louvar, te engrandecer, te bendizer. Obrigado porque o Senhor nos ensina a direção. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor vem para nos tratar e nos ensinar como devemos nos comportar, para que assim possamos ter uma vida plena, abundante, para que assim possamos louvar e glorificar o teu nome por meio do nosso viver. Senhor, eu quero pedir para o Senhor sarar as feridas daquelas pessoas que têm feridas na alma por conta de palavras malditas, palavras de maldição que feriram, que humilharam e que tiraram delas a alegria. Ó Deus, que tu possas agora, nesse momento, passar o teu pálsamo, sarar essas feridas e fazer com que essas pessoas esqueçam dessas malditas palavras e que elas possam se lembrar das boas palavras, das palavras de elogio, de encorajamento, das palavras abençoadoras que vêm da tua palavra. Que a pessoa que está me ouvindo agora possa se esquecer de todas as coisas negativas que trouxeram dor, tristeza, sofrimento e que ela possa se lembrar das palavras de Jesus. Palavras que vêm trazer ânimo, esperança, que vêm para tratar o coração, que vêm para nos colocar para cima, que vêm para nos animar e trazer esperança. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada uma das pessoas que me ouve agora. Que esta oração possa se materializar na vida dessas pessoas. Eu quero profetizar vitórias sobre a vida delas. Eu quero profetizar que hoje elas terão boas notícias, que hoje elas vão alcançar o seu milagre, que hoje elas vão ser bem-sucedidas, que hoje elas serão curadas, saradas, libertas, que hoje essas pessoas serão vitoriosas e vão louvar a Deus espontaneamente, porque o Senhor vai visitar cada uma delas. E o Senhor vai atender a oração do teu povo. Eu quero profetizar que hoje será um dia de muita glória na vida daqueles que me ouvem e que eles possam desfrutar dessa bênção junto com todos aqueles a quem elas amam. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê o seu like no vídeo, compartilhe esta oração, esta palavra. Não esqueça de deixar um comentário aqui. Por favor, comenta no vídeo. E veja esse vídeo agora que eu quero indicar para você. Esse vídeo, sem dúvida nenhuma, é muito abençoador. Dê uma olhada aqui nesse vídeo. Assista e você vai ser abençoado em nome de Jesus.